Olá pessoal, eu sou Rodrigo Lombardi e também dubro um dos lordes do novo filme Valente. Já descobriu? Aprecie a paisagem! Então acesse o endereço que está aí na sua tela e participe. Você concorre a convites para a pré-estreia do filme aqui no Brasil. Então não se esqueça, para viver uma grande aventura é preciso ser valente. Não perca a próxima produção da Disney Pixar no Brasil, Valente, estreia 20 de julho no Simples.